E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, da nossa pista mortal. Hoje estamos começando no nível 4, né? A gente já cumpriu os outros níveis aí pra trás, obviamente. É um facinho, mais ou menos, né? O azul aqui teve uma desgraça daquela parte ali, que aquilo ali foi... Ah, rapaziada, aquilo ali foi tenso. Quem olhou o último episódio viu. Tá louco, aquilo ali não prestou. E é isso aí, manos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, é muito importante que vocês se inscrevam pra gente crescer a nossa comunidade, né? E aumentar a quantidade de vídeos também. Lembrando vocês que sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vídeos por dia, fechou? Muito importante que vocês acionem as notificações pra quando esses vídeos saírem, vocês receberem as notificações, né? E poderem olhar os vídeos, galera. Importantíssimo, deixa um likezão aí, fechou? O like é importante pro engajamento dos vídeos, né? Pra YouTube distribuir mais e mais vídeos aí pra outras pessoas, beleza? E galera, sem mais enrolação, vamos ligar o nosso Baja aqui, né? O picolino Baja. E vamos pra parte 4 da pista. Bora lá. Eu sei que calhei... Nossa, já é assim a situação, é? Ei, rapaz, já me dei mal. Ah, mas como assim, velho? Eu acho que é o lado aqui, né? Que reseta o carro lá em cima. Deixa eu ver. Eita, receitei o carro no lugar errado. Era pra cima. Tá, peraí que eu vou ter que arrumar isso aí, rapaziada. É, só um minutinho. Vamos arrumar. Pronto, tô com ele de volta aqui, né? E agora vamos lá. Agora vai dar certo. Eu já tô ligado qual é a moral disso aqui. Vamos na manha aqui, ó. Aí já torce pra cá. Tá, aqui não vai ser tão difícil, na real. O difícil mesmo eu acho que vai começar depois que passar dessa parte. Ou não, né? Aí, aqui foi moleza. É, ó. Agora já veio uma parte complicada, né? Já preciso até mexer na câmera aqui pra poder passar. Meu Jesus. Ah, tá. Vai dizer que eu não tenho inclinação suficiente pra passar disso aqui. Eita, que a roda caiu. Ih, ferrou, 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 ferrou. E agora o que eu faço? Vou puxar o carro pra cima. Será que vai rolar? Eita. Aham. É, puxei o carro pra cima. Bem certinho. Bem certinho. Olha aí, o carro ficou pendurado. Tô brincando com o carro aí. Vou arremessar o carro pra lá. Não, não, não. Já era de novo. Dançou. É, não, não, não deu muito certo. Pera aí, reseta lá. Tá. Agora vai. Aí, aí, aí. Se eu não... Mas olha... Comecei torto, já me dei mal, né? Cara. Tem que prestar muita atenção nessa pista. Na moral. Isso aí. Show de bola. Pelo menos eu voltei reto pra trás. Aí, aí, aí. Tá. Direita a câmera. E vai. Vai, 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 vai. Vai, vai que agora deu. Beleza. Tá. Aqui não é tão difícil, na real. É só manter... Que dá pra fazer a pista tranquilo. O problema... Vai ser nisso aqui, ó. Eu não sei se o carro tem largura suficiente pra passar nisso. Eu acho que os eixos são muito próximos. Acho que o eixo não cabe ali. Vamos ver. Ah, fala sério, velho. O carro não é... Não tem largura suficiente pra passar. Voltei. Pera aí. Pera aí. Percolino... Percolino mafioso. Mafioso. Vamos na manhota. Na manhota. Isso aí. Caraca, velho. Troço tenso. Tem que cuidar muito as rodas aqui. Olha isso, galera. Olha isso. Que viagem. Tá. Deu uma embaladinha. Mas vamos na manha. Aí, aí, aí. Começou a tremer muito. Aí. Passamos. Nossa senhora. Ô. Eu vou resetar o carro daqui. Na moral. Porque o troço foi tenso. Aí. Vambora. Ah, tranquilo. Tranquilo. Halfpipe. Dá nada não. Halfpipe a gente passa. Tá. Aqui é só vir de boa. Só fazendo zigue-zague. É. Aqui não tem... Não tem ruim, né? Aí não teve ruim. Toda vez que eu chegar no checkbot, eu vou resetar, galera. E agora vai dar ruim. Tá, pera aí. E agora não sei se eu vou na esquerda ou na direita. E agora o que que se faz? Esquerda ou direita? O da direita tá aparecendo... Não, o da esquerda tá aparecendo mais baixo. Vamos no da esquerda. Vamos aqui, ó. Aí. Aí. Passamos, passamos. Não foi do jeito que eu queria. Mas rolou. Vai. Eita. Tá. É, não descapotou. Volta pra lá. Vamos lá. Vamos tentar já no embalo aqui. Vai. Vira, 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 vira. É, virou e quebrou a roda. É isso mesmo? Eu não sei se quebrou a roda. Ué. Nossa, se eu botei a corte, eu vou te botar a ré, velho. Que que é isso? Vamos lá. Não, jura que eu vou passar assim, né? É, e com a roda quebrada ainda? Sem chance que eu ia passar com a roda quebrada. Aí, paridade. Agora virou pior do que um Fusca. Mais amassado que um Fusca. Cruz. Volta pra lá. Vamos. Eu tô deixando ele... Ai, eu tô deixando ele subir muito na ladeira. Ele tem que subir menos. Aí, ó. Aí uma pinóia, velho. Eu vou desvirar o carro, vai ser na mão. É, não desvirou o carro na mão, não. Arrebentei mais ainda com o carro. Vamos dar uma rézinha. Aí. E agora vai. Aí, 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 aí. Não capota. Aí. Boa, garoto. Pra frente. Dá ele na ré. Tá. Acho que agora dá pra passar. Vamos ver. Aí, passei, passei. Não, 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 não. Ah, fala sério. Eu não acredito que caiu ali. Do nada. Pô, inacreditável. É certo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí, já torce. Aí, torceu demais. Volta. Pelo menos, tô no lugar certo. Isso, 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 isso. Boa. Passamos. Isso aí. Vamos lá. Agora, o que que é isso aqui, hein? Tá, isso aqui é só uma queda. Esse carro tem suspensão pra isso. Ah, de boa. Que nem foi ruim, não. Ih, tranquilo. Agora, acho que vai complicar minha vida, né? Andar na parede. Vai. Ah, muito fácil. Se continuar assim até o final, é muito fácil. Só manter o carro assim, não pode quicar muito. Aí, ó. Barbada. É mais ou menos, né? Quase deu... Quase deu treta. Aí lá, qual é que é, hein? É aqui, né? Eu nunca lembro o botão certo nisso aqui. Mas beleza. Vai, pisa. Pisa que agora a gente precisa de velocidade mesmo. Deu uma leve quincadinha ali. Vai, diminui. E aí, já me matei. Beleza, hein? Show de bola. Ei. Arranca a roda, arranca tudo. Dá nada, não. Ui, resetei o carro no botão errado, velho. Cara, eu sempre erro o botão disso aqui, velho. Vou ter que fazer aqui uma câmera fora do bagulho de novo, ó. Porque aí eu boto o carro pra cá. Não, eu tava aqui. É, eu passei e foi aqui. Ah, ó. Genial, hein? Pera aí, mais pra cima. Aí. Pronto. Vambora, galera. Vambora que essa partezinha aqui não é tão difícil não, hein? A gente só precisa manter o carro numa aceleração boa. Pra gente poder andar aqui. Eita, nóis. Se eu não me largar lá pra baixo antes, né? Ok. Beleza. Tranquilo. Tranquilo, isso acontece. Vamos de novo. Vamos lá. Picolino não é tão rápido assim. Mas ele é um carro que pelo menos ele tem suspensão alta. Então é pra fazer isso aqui. Ih, rapaz. Derrapei e já era. A receta. A receta que já deu ruim. Acho que eu vou tentar na segunda mesmo. Vai de segundinha. Vamos ver o que acontece. Ó, a segundinha tá parecendo que vai, mas tá bom. Preciso me jogar lá pra cima. Vou ter que fazer aquela parte lá em cima. Vai ter que ser em segunda lá em cima mesmo. Isso. Isso nada. Ali foi rápido demais. Ali eu vou ter que controlar a velocidade. É mole ou é que é mais? Vocês pensam que isso aqui é difícil? Isso aqui é muito difícil. Aí. Aí, 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 aí. Ah, ah. Cara, eu vou ter que chegar diminuindo a velocidade ali. Se eu chegar rápido, eu não vou dar conta do recado, não. Eu tenho que chegar quase parando. Naquela parte. É, só que se eu chegar quase parando, o carro derrapa assim e já era, né? Complicado, velho. Achei que essa parte ia ser fácil. E não tá sendo fácil nada. Pula pra lá. Isso. Ah, passei. Velocidade 5. E eu acho que agora eu reseto é pro lado aqui. Fechou. Aham. Tá, vamos lá. Tá, isso aqui tá parecendo só ser ondulação. É, isso aqui é só ondulação. Mas isso aqui, esse carro passa com esse tipo de suspensão aqui. Bora. Subidinha tranquila. Oi, 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 oi. Tem a descida também, rapaz. Eu não tava esperando por essa. Boa. Quase deu ruim. Quase, hein. Vamos na maciota pra não dar ruim. Ai, ai, ai Tá Tranquilo Vai de boa aqui na suspensão E fechou Chegamos na parte 5 galera É isso aí, parte 4 então foi isso Foi de arrebentar o cara Na real, mas ok A parte 5 é pra ser mais difícil, agora é um tubo pra subir Sei lá se esse carro tem potência Mas veremos no próximo episódio, é isso aí Se vocês gostaram, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as notificações Valeu e até o próximo